Música 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 Amém. 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 Nós quitterão com o sonho, nós quitterão com a puxância, nós quitterão com o equipamento, nós quitterão aqui com o céu, nós quitterão com o céu, nós quitterão com o feio de Deus, no nome de Jesus, amém. Amém, amém. 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 512 512 G1 512 512 Régemar 512 Al Pítulos No Pítulos hjem A confiança No Pítulos No Pítulos Mais producers Não orders No Pítulos E em trabalho Em trabalho No Pítulos No Pítulos No tackles No Pítulos No Pítulos Golden icy Porque as semen, Senhor Guilet, se transforma em paz. Porque as semen são vendas em paz. As semen são vendas em paz. Então, o Guilet, a quem? Como que as semen? Como que as semen? Como que as semen? E o Guilet, o Guilet se transforma. O Guilet, o Guilet, o Guilet, o Guilet, o Guilet! O Guilet te ame, o Guilet! O Guilet te ame a medo de semen, Não digamos que a gente nos amuse. Nós somos nos convos que estamos em paz de regrair, Nós somos atrolando de semen, Nós somos atrolando de semer, Nós somos atrolando de semex aqui. Quando esses semexs vão começar a gerir, E que os arbres começam a pousar, Vão verrá uma revolução aqui! Amém Porque o que se passa em você Não é que os desafios De o que Deus vai fazer sobre o território O que Deus vai fazer Os que estão no Islam Vão para você para você Seus que estão no Islam Vão para você para você Vão para você Vão para você Vão para você Ele é pronto por isso Essa é a uma revolução que começou Essa é a uma revolução que começou aqui Uma revolução que começou aqui Uma revolução que começou Uma revolução que sabe Uma revolução que sabe Que não é para você estar em uma armada Uma armada revolucionária Quando você está no território Você chama a pensamento Todo o mundo Todo o que tem uma pensamento Todo o que não comprena o Cristo Quando você está na área de coragem Da presença Tu não tem que fazer a prédio A vontade da presença Não tem que ser uma prédio para você Isso é uma prédio para você Para os que estão na área de coragem Não tem que serão Não tem que serão Só que as pessoas E da doença Não tem que serão Não tem que 500 km Para osnovos O que vocês são O dia que nós tínhamos aqui, nós tiramos um ensedio brilhante. Um ensedio brilhante para a propósito. Às anos do igreja, igreja? Ligre? Ligre? Résiliente, pardon? Ligre? Ligre. Ligre? Résiliente! Passa? Tratou? É importante para a fé. É importante para a fé! L'Église en résilience face aux enjeux du temps, de la paix des temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ é Dieu. Jésus-Christ é Seigneur. E hier, então, que Dieu a feito l'introdução. Ele nos explica que l'Église actuelle, ou une Église en résilience, c'est-à-dire une Église qui résiste face aux enjeux du temps, une Église qui s'impose dans son territoire, une Église qui convainc, qui s'impose, qui impose la volonté de Dieu. Vous avez compris hier qu'une Église résilience doit être conduite, doit être une Église forte par le Seigneur d'Esprit, et aussi une Église qui s'oppose à la séduction du monde, une Église qui dit non à la corruption du monde. Une Église résilience, une Église qui se révèle et s'arrange du Dieu, qui pénètre les sphères afin de se déflorcer le monde. Une Église résilience, une Église qui a une grand foi, une Église qui fuit de la sanctification, et qui obéit à la parole de Dieu. Et c'est cette Église qu'on vous a présenté hier. C'est cette Église qu'on appelle le corps du Christ. C'est cette Église qui représente Christ en suivez. Parce qu'à la croix, quelque chose s'est passé à la croix. Lorsque Jésus était à la croix, il est mort dans la chair. Lorsqu'il est ressuscité, l'Esprit de Jésus est monté au ciel. Lorsque l'Esprit de Jésus est monté au ciel, il y a quelque chose que Jésus a laissé sur cœur. Lorsque l'Esprit de Jésus a laissé sur l'Esprit bâti. En réalité, il ne peut pas monter dans la hauteur sans laisser quelque chose qui est nu à lui sur la terre. Parce que le but de la mission de Jésus n'est pas seulement venu évangéliser, gagner les âmes, mais amener le royaume de Jésus sur la terre. Vous me comprenez ? Le but de Jésus n'est pas seulement mourir à la croix sur le roi, non ! La mort de Jésus est importante. Elle ne suffit pas seulement pour que nous soyons une crise. Alléluia ! Il est mort, il a été crucifié, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité. Il a fait quarante jours avec les disciples. Il faut monter. Il ne faut pas monter avec un son. Je ne sais pas comment expliquer. Il ne faut pas monter avec tout ce qui l'appartient. Lors de l'enlèvement de Jésus, il est monté avec l'esprit. Il a laissé quelque chose sur terre. Tout ce qui l'appartient, quelque chose qui m'est chère. Il est mort, il a laissé quelque chose sur terre. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Mais tu n'a pas le droit. Alors que Marie-Christ a laissé quelque chose sur terre. Marie-Christ a laissé quelque chose sur terre. Il ne parle pas de repos. Mais après ma mère, je l'ai dit dans mon rétribution. Quand tu comprends la définition de l'Église, tu sauras ce que Christ a laissé. Il est mort, il est mort, il est mort. Adéluia, Adéluia. 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 C'est bon, mais c'est pas celui que je suis. C'est pas celui que je suis. Hein? Chacun doit répondre là. Je veux vous dire. Hein? Hein? Mais bon. Qui vous a laissé? Qui vous a laissé le Saint-Esprit? Qui vous a laissé le Saint-Esprit? C'est bon, mais c'est pas sérieux. Parce que j'ai dit que lorsqu'il voulait l'enlever là. Qui est le Saint-Esprit? C'est pas Jésus. Mais en ce moment, il était humain. Il était venu sur terre. Il faut que Jésus soit enlevé. Avant que le Saint-Esprit? C'est bon. Attends. Moi j'ai dit que, avant qu'il a enlevé, il a laissé quelque chose. Mais avant que la Saint-Esprit? Je ne dis pas de ceux qui... Je ne dis pas de vous guémane pas de ti. Ce qu'il a laissé lorsqu'il a été enlevé. Non. Lorsque Jésus est enlevé, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pas ça. Quand il allait être enlevé, lorsqu'il montait, qu'est-ce qu'il a laissé sur la terre avant d'avoir le Saint-Esprit? Alléluia. Puisqu'il a laissé sa gloire? Sa gloire? Non, c'est pas ce que... Jésus a laissé son règne. Son règne? Oui, mais c'est parce que... Hein? Il a laissé sa gloire. Puisqu'il a laissé sa gloire. Il a laissé sa gloire. Je vous l'explique encore. Lorsque Jésus a fini les 40 jours. Attends. Quand il était crucifixé, son corps a souffert. Il est profité et bonqué avec le sang. Il a levé deawatier. Maintenant, quand il est ressuscité, il est ressuscité avec un nouveau corps. C'est pas le corps le plus cher qu'il a fait, c'est un nouveau corps. Maintenant, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours avec les disciples. Il a sancé pendant 40 jours. mas quando ele era afim, ele era afim de seus bancos, quando ele devia ser levado, ele deixou algo sobre a terra, e fez que ele foi montado a Tio, e então, é o Espírito de Jesus, que Jesus, como Espírito, que era levado, porque, eu não vou dar a resposta ao mesmo tempo, é o Espírito de Jesus que era montado em ascensão ao Ciel, então, se o Espírito de Jesus que era montado, o que Jesus a deixado na terra, para que, hoje, nós possamos en profiter, e se o Espírito de Jesus, que Jesus não deixou algo sobre a terra, então o Espírito de Jesus é venu descendre em qual? O que Jesus a deixado na terra? Oh Deus! E o Espírito de Jesus que est morto, ah! Ele aceitoua o Espírito de Jesus e cleansões ao Ciel. deua sa pai something novo. É uma honra, é uma honra que eu vou! Ele vai nos cair de seu corpo! Porquê? Porquê ele vai nos cair de seu corpo? Você vai nos cair de seu corpo? Hã? A vida nos diz que nós somos, nós formamos o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo. E o seu coração, a descendre a nós. Vamos nos cair de seu corpo na Terra. Então se o corpo de Cristo não é super, talvez você nem se cair de seu corpo não? Est-ce que o Senhor está subindo a descendu? Que o corpo de Cristo est venu sur a terra? Ou que o corpo de Cristo était subter e a adquirido o Seat Espírito de descendre? O corpo de Cristo était subter e o Seat Espírito é venu e abriu na terra. No corpo. Est-ce que o corpo é um corpo físico? Não. É o corpo físico que Jesus fez subter. É o corpo espiritual ou o corpo mistério de Cristo. Aclame Jesus! Et si o Seat Espírito é venu a venu a le corps de Cristo, o Seat Espírito é venu a habilitado o corpo, o corpo de Cristo, o Seat Espírito é venu a habilitado o corpo, o corpo de Cristo. se diz que o Senhor Jesus o Senhor Jesus vamos lá no Senhor o Senhor Jesus Ele estava no coração quando Ele estava no coração Ele estava no coração o Senhor Jesus o Senhor Jesus Ele estava no coração quando Ele se monta Ele deixou seu coração ao total a parte da sua vida porque o coração de Cristo devia ser no coração para que o Senhor Jesus que Deus nos descende e nos utiliza para fazer esplorado. Aleluia! Isso significa que é a conta de nós. É para formarmos um só corpo em crise. É para formarmos uma imagem invisível de crise que ele deixou seu corpo. É o mesmo que eu sou frappado, eu sou frappado, porque é meu coração ao Cristo. O mundo vai ser até a Escóia. Você vai se ligar ao corpo de Cristo? Quando você vai se ligar ao corpo de Cristo, você vai ser um combate que Jesus fez no Senhor. Porque quando Ele deixou seu corpo, ele sempre havia sido o Senhor. Mas o Senhor não pode agir com todo o mundo, porque o Espírito não é apenas um corpo único de Jesus. O Senhor não pode agir com todo o mundo, porque o Espírito não é apenas um corpo único de Jesus. Ele apisou corporelmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é o Senhor, a plenitude da divindade não é apenas um único. Então Jesus é o Senhor, a plenitude da divindade não é apenas um único. Você comprena? Porque, no bairro da divindade de Jesus, o mistério da divindade é a sido acoplado. O mistério está acoplado. O mistério está acoplado. Porque Jesus Jesus quer uma imagem de Deus e de Deus. O Senhor é Spírito. As pessoas humanas. Quando Jesus são as humanas, ele precisa que Deus prenasse o corpo. Ele precisa que Deus prende um corpo para salvar os homens. Porque os homens estão no Espírito, mas estão no corpo. Por que Deus prende um corpo? Porque o Espírito tem um corpo. Mas agora é apenas um corpo que ele estava portado. Mas agora é apenas um corpo que ele estava portado para salvar os homens. Ele é o corpo de Cristo. Ele é o corpo de Jesus. Jesus Cristo. A vontade de dizer que, nós que somos feitas, nós que somos feitas, nós que podemos feitas nas outras. Então, Deus vôs que o Senhor é que Jesus é descendo no coração de Jesus, para agir sobre Deus, pois descendo no coração, não somos mais um coração de Jesus, Os professores também precisam do Espírito Santo e senti-o! O Padre é o Senhor, que Jesus é amado a esse Espírito. O Padre é o Senhor, o Senhor! A cor do Espírito Santo, o Senhor! Os corpos físicos também podem serm da corpos de Esses Espíritos. O Padre é o Senhor, o Senhor! Quando nós estamos juntos, formamos o Senhor de Cristo! O Amém, o Senhor, que Cristo habita nesse Corpo! 9 10 10 10 10 10 11 Jesus é na terra! Jesus é no peito! Jesus é no peito! Jesus que nós conhecemos, não há Jérusalem, mas é Jesus que se manifestou. Quando você começa a evangelizar, Jesus é o peito! Porque você quer dizer a aplicação do Cristo! Quando você quer dizer a aplicação do Cristo! Ele quer dizer a aplicação do Cristo! Porque Deus quer dizer a aplicação do Cristo! Qual nome nós acompanhamos para Deus? Jesus é louco! Eu pronuncias nos três dos cor jet jet philosophize, Amém. De la mesma a testa, tu também. O signo de Espírito é que tu és armado de ton car. Est-ce que tu és lá? Encore, Félix? Est-ce que tu és encore vos êtres? Que tu és un chê, si tu és lá? Est-ce que tu és lá? Digo, eu sou lá? Alléluia! E comentei, comentei! E comentei! E comentei! E comentei! E comentei! E comentei! E comentei! amém. Elie amam. Que tu és levantальным docent, Jesus? Que tu és là, qu你就 ox strings любhes? gesetzia? E comentei! Porque antes de tuer os homens, ele precisa de um Jesus para lutar os homens. O primeiro Jesus é o primeiro de toda a Criança. Ele é o primeiro da manhã 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 da manhã. Ele é o segundo Deusa e하다 de dia. Ao primeiro Jesus é o mesmo João ele para a na komen lá para a manhã da manhã da manhã da manhã da manhã. Seu Benle a-colo et Jezu exaltar a juí 7 anos. Ele é o primeiro de ктоül precisando a dia 15 anos. Assim que primeiro Jesus teve ousably da manhã dais quem pediu a manhã da manhã da manhã da manhã… Seu o Senhor, que o Senhor será segur! Que o Senhor será segur! Que o Senhor Pai, que o Senhor será segur! Porque você é a imagem de Jesus Ele explica a parte do corpo Você não é mais Samuel, você é um disciple de Jesus Você não é mais Samuel, você é um disciple de Jesus Ele não é mais Jesus Ele explica a Jesus Ele começará a ouvir a ouvir a ouvir a ouvir a ouvir Jesus É isso que você achar que Jesus É um corpo que Ele aborre Nós nós somos um corpo Mas esses ee-os que você achar nós São todos os esprits que ele habita Jesus Não, eles não achariam para a ouvir 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 O mesmo Espírito nos habita nos nos representantes de Cristo que somos supras no qual o o que a autoridade. Aua! O mesmo Espírito nos habita nos jovens. O mesmo Espírito nos habita nos jovens. Aclávame Jesus an me recorda com o meu Senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.